Se você não é inscrito no canal, eu quero te convidar para se inscrever, ativar o sino das notificações, curtir e vamos compartilhar essa notícia. Saiu o veredito ao vereador invasor do PT, Renato Freitas. Então, havia ido ao plenário em segundo turno, um projeto de resolução elaborado pelo Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, que acusa o vereador petista Renato Freitas de quebra de decoro parlamentar por perturbação de culto religioso na Igreja Nossa Senhora do Rosário dos Pretos, no Largo da Ordem. Lembrando que esta é a segunda vez que a Câmara delibera sobre o tema. Em maio, a primeira sessão foi suspensa pela Justiça. Então, por 23 votos a 7, a Câmara Municipal de Curitiba, capital do Paraná, confirmou a cassação do vereador. Agora, o projeto de resolução será promulgado pela mesa diretora da Câmara e publicado no Diário Oficial do Município. A suplente Ana Júlia Ribeiro deve novamente ser convocada para assumir o mandato.